E o fim de semana foi de muito futebol. O campeonato de bairro chegou ao fim e o último confronto estava marcado para a Matriz e 20 alqueires. A Matriz levou a melhor, venceu o jogo por 2 a 0 e sagrou-se campeão do campeonato de bairro de 2016 em Porto Firme. Parabéns a toda a equipe do time da Matriz. Matriz, campeão de 2016 do campeonato de bairro de Porto Firme. Olhos fechados eu posso ver A luz que antes me cegava Tinha tanta coisa pra contar Tá tudo fora do lugar Tá mais a perder do que ganhar Mas o agora que se foi Tem pouca coisa pra depois Implementarão inocentes Colhendo sem plantar sementes De tudo aquilo que você sonhou Então o caminhar de nossos pés Tem todo um caminho a se percorrer Sem nem olhar em outra direção Nessas avenidas que se cruzam Sempre é muito tempo Quanto às direções O ponto exato é o limite De todas as razões Então o caminhar de nossa razão É muito importante Obrigado.